E olha só isso gente, o Poupa Tempo de Arassatuba está alertando a população sobre um novo tipo de golpe na região. Um suposto despachante virtual está utilizando o nome do órgão para cobrar por serviços que são de graça. O criminoso ainda fica com dados sigilosos dos cidadãos, como filiação, números do RG e CPF. O Poupa Tempo reforça que o agendamento é de graça e deve ser feito pelo portal oficial poupatempo.sp.gov.br. No site também há informações sobre todos os serviços prestados, viu? O Poupa Tempo informou ainda que está tomando todas as providências jurídicas contra o site que cobra por esses serviços.